Olá pessoal, tô dando uma pausa das minhas comemorações de ano novo, porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. Era pra ser um book haul, mas eu resolvi fazer diferente, eu resolvi fazer um book choices. No primeiro dia de cada mês eu vou gravar um vídeo desses pra mostrar as leituras que eu quero fazer naquele mês. Então, o começo do ano tá aí, já, do primeiro de janeiro, eu escolhi cinco livros pra eu ler. Eu costumo ler bem mais, só que agora eu tô trabalhando, cuidando de algumas coisas, e eu acho que esse mês vai ficar um pouco complicado pra eu ler mais. Eu escolhi cinco livros, mas na verdade a minha meta são ler quatro. Se eu conseguir ler o quinto, vai ser o outro. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu escolhi não é bem uma leitura nova. Eu escolhi o intenso de mais, eu já li esse livro. Só que o Proibido de Mais, que é o terceiro e último livro dessa trilogia, vai ser lançado agora em janeiro. Então, eu vou reler, porque eu quero fazer resenha pra vocês. E também pra lembrar um pouquinho da história antes de ler o livro que vai ser lançado. Eu gostei bastante do intenso de mais, eu devorei ele em uma tarde. Só que ele tentou nem um pouco no final, mas eu tô lançada pro despecho da história. O segundo livro que eu escolhi é o Complicado de Mais, que é o segundo livro da mesma trilogia, pelo mesmo motivo. Quero reler pra fazer resenha e poder lembrar um pouquinho da história. O terceiro livro que eu escolhi é o livro que eu queria ler muito. Eu ganhei de Natal, ele tá no plástico, não tive o Complicado de Abrir. Que é o primeiro livro dos Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Eu já li algumas resenhas em blogs e eu já sei que é uma leitura pesada. Então, eu decidi intercalar um livro da série com algum livro, um livro mais leve, pra poder não ficar essa leitura pesada e cansativa. E aí, quem entra é Leila Ann Cork. Eu comprei esse livro há meses, só que nunca senti vontade de ler, apesar de ler resenhas maravilhosas. Nunca li nenhuma resenha negativa sobre. Eu tenho certeza que eu não vou decepcionar e agora eu tô ansiosa pra começar a ler. E o quinto livro, que é a minha leitura bônus, é o Proibido de... Desculpa. Perigoso demais. Vai ser lançado agora, em janeiro, só que eu não sei se vai dar tempo de ler. Por quê? Vai ser lançado no dia 19, vai demorar uns dias ainda pra chegar. Então, eu não sei se vai dar tempo. Caso não dê tempo, eu quero ler o Rendição, da Maya Banks. Eu já li uma trilogia dela, a trilogia Briefless, que é Obsessão, Delirio e Fogo. Eu gostei bastante e agora ela tá lançando a nova trilogia dela, a trilogia Sunbrother. E esse é o primeiro livro, eu tô ansiada pra ler ali, a sinopse, eu gostei bastante. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas escolhas pra janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado e espero poder publicar as resenhas o mais rápido possível. Esse é o meu primeiro vídeo, eu tô um pouco nervosa, mas eu tenho certeza que com o tempo a gente vai melhorando isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, comenta aqui embaixo pra eu poder gravar de novo e saber que tá tudo bem, que eu fiz direitinho, tá bom? Beijo e até a próxima.